Olá, meus irmãos amados, a paz do Senhor Jesus, estamos passando por aqui eu e o pastor Jezanias para poder estender para você o nosso convite, você aqui de Osasco, da Grande São Paulo ou de qualquer lugar desse imenso Brasil, para vir para Osasco no mês de agosto, já estamos no mês de julho, mês de agosto está chegando aí, dias 16, 17, 18, segundo simpósio de missões da UGEM aqui no nosso tempo sede do setor 5 do Belém, aqui mesmo em Osasco, vai ser uma benção, tá bom? Nomes aí de peso na área de missiologia, vai estar palestrando como Paulo Locatelli, Saulo Gregório, Irineia Matos, Dagnaldo Pinheiro, doutor Sérgio Medeiros, tá bom? E o David White também, pastor Edivaldo de Carvalho e eu, pastor Jair Felizbino, estaremos aí trabalhando assuntos palpitantes na área de missões, não é, pastor Jesus Anilson, vai ser uma benção? É, vai ser uma benção, seria muito bom termos conosco, venha participar conosco do segundo simpósio, que terá uma pequena taxa aí de... Meu Deus, uma coisa muito irrisória, apenas 60 reais por pessoa, você paga 60 reais com grandes facilidades, sabe como? Você pode pagar com cartão de crédito, você pode pagar no débito automático ou aqui direto na secretaria, procure através do telefone que está passando para você, ou do e-mail que também estará passando aí, ou nas nossas redes sociais você vai encontrar todas essas informações. Por 60 reais você vai participar aqui desse simpósio com esses grandes nomes na qual o pastor Jair acabou de falar. E olha, é um preço bem risório pelo conteúdo daquilo que vai ser falado, cada palestrante vai falar um tema, algo muito sugestivo para os dias de hoje, tá bom? Assuntos que vai aí delinear para você uma visão missionária diferente para o tempo de hoje, para este momento, né? Que nós vivemos a terra e que a igreja precisa acelerar aí o assunto no tocante a missões. Pastor Josani, 60 reais não é nada, né? Não, dinheiro de pizza. E nós podemos aí ver que Deus está mobilizando a igreja brasileira para este assunto de missões. Vem para os dias 16 e 18 do mês de agosto. Está aí, está perto, já estamos em julho. Vem para cá participar conosco. E é fácil, fácil, tá bom? Você, aí eu quero fazer, como é que eu faço para poder fazer a inscrição? Basta você ligar, está aí o telefone, para você vai estar passando aí no rodapé, telefone, e-mail, site, todos os meios para você entrar em contato e antecipar a sua inscrição. 60 reais, dinheirinho, tá bom? De um final de semana, um lanche, né? Um lanchinho ali. E você pode fazer por cartão de crédito ou também, aproveite e venha, venha em uma das nossas reuniões, um culto de terça-feira ou domingo, e você pode ser atendido, né? Ser atendido aí na mesa de atendimento da Urgem, já logo na entrada do tempo, procurar um dos atendentes e fazer a sua inscrição. E vai ser benção pura. Vai, vai. Vai, e você que está longe, você que está mais distante, você pode fazer através do boleto bancário. Entre em contato através do site da Urgem. Sim, tem o site da Urgem, os telefones aí para você entrar em contato com o pessoal da comunicação. Você ligou as meninas que estão atendendo das 9h e 5h da tarde, horário comercial, das 9h da manhã às 17h. Vai te atender, vai te instruir, vai fazer a sua inscrição, você vai fazer o seu pagamento, seja cartão ou boleto bancário, tá bom? E aí vai ficar legal, porque em agosto, dias 16, 17 e 18. Simpósio de missões. Só mais um detalhe, temos o Ibis Hotel aqui do ladinho. Quem quis vir de fora, caravanas que vêm de fora, entre em contato com a nossa escritaria, eles vão estar dando melhores informações. E é perto, gente, é muito perto. Dá 150 metros da igreja. E quando você fica no Ibis, você tem direito também de guardar o seu carro lá, garagem, franqueada. É pertinho, seguro, horário seguro aqui em São Paulo. É um horário bom, tá? Uma rua de facilidade muito grande. Ibis, Assembleia de Deus, não dá quatro minutos de a pé e vai ser uma bênção, tá bom? Então nós estamos convidando você, em nome do pastor José Amaro, pastor Joel, pastor Elivaldo, toda a família Urgem, vem para Osasco, agosto, segundo simpósio de missões, simpósio de 2018, vai ser uma bênção. Aguardamos você aqui. Vem para cá. Tchau. Tchau. Tchau.